Seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu. A dica de hoje é como melhorar a resolução dos jogos para você estar gravando e postando no YouTube. Bom, eu uso aqui uma placa de captura que é a Easy Cap. É uma plaquinha que é muito barata e a qualidade dela não é tão boa, mas dá para fazer um melhoramento. Dá a qualidade da imagem para estar subindo para a plataforma do YouTube, o vídeo. Para a gente fazer a qualidade ficar um pouco melhor, é muito simples. Basta você ter o programa no seu computador, onde você vai fazer as gravações normalmente. Abrir esse programa, eu já estou com ele aberto aqui. E aqui a gente vai vir aqui nas configurações dele. Vamos ir nas configurações. Vai abrir essa janela aqui. E aqui a gente tem as configurações de vídeo e as configurações de gravação. No caso, a gente quer as configurações de gravação. Bom, no meu aqui, eu deixo aqui na MPEG 2. Eu deixo o tamanho da imagem aqui de 720x480, que é a melhor que tem, que é em HD. As outras são em 320p, 640p e assim por diante. Essa aqui é 720x480. A qualidade fica um pouco melhor. A qualidade vai ficar normal. Velocidade aqui de codificação normal. E a taxa de quadros aqui, 29.97. Fazendo assim, eu tive a impressão que deu uma melhorada aí na qualidade do vídeo. Para fazer as gravações, para estar subindo aí para o YouTube. Então, se você tem uma Easy Cap como essa e grava os seus jogos na tela do seu computador, fazendo essa resolução que eu acabei de mostrar, você provavelmente vai notar uma certa melhora aí, quando você for assistir os seus vídeos aí. Ok? Essa foi a dica de hoje. Espero muito poder ter ajudado de certa forma. Se eu ajudei, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? Até a próxima, gente! E aí